Tô passando aqui pra te lembrar que amanhã é quarta e nossa programação do final da tarde começa um pouco mais cedo. Cinco e meia da tarde tem Malhação Viva a Diferença. Você não tá sozinho, a gente tem que conversar. Seis horas, Flor do Caribe. Roberto tá prestes a receber uma rasteira, mas uma rasteira tão grande que tão cedo ele não vai ficar de pé. Quinze pra sete da noite. Os principais acontecimentos da nossa região você vê no EPTV2. Amanhã, mais cedo, e é aqui na EPTV.